Tá pra cima da feide? Ah, foda-se! Toma! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Ah! Isso aqui é marmelada, não é possível uma coisa dessa. Saulo, o Duasbala ganhou dois sorteios no mesmo site? Não. O Duasbala ganhou esse sorteio aqui de 500 no PIX. Ele escolheu para eu trocar esses 500 no PIX por um depósito dele no CSGO.net. Aí agora aqui no sorteio do chat aí, digita cupom Profit, ele ganha de novo. Tu tá com duas luas no Toba, duas balas! Ganhou, ganhou. Vai receber o prêmio, é claro. Aqui, parece que eu acabei de profitar nessa conta. Ele acabou de depositar 30 dólar aqui também. O Neida. Bora lá, gás. Cupom Profit, 30% de bônus. 150 dólares vai virar 195 e feio. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lory, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lory. Duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Mano, vamos pra cima da fade? Quem sabe? Ah, foda-se. Lembrando que tem 45 dólares dele aqui, tá? Toma. Toma, irmão. Toma, duas Bala. Foram dois sorteios diferentes que ele ganhou, mas o caminho dos dois sorteios foi o mesmo. Profite. Profite esse que é o cupom aqui no csgo.net. csgo.net, cupom PROFIT que te dá 30% de bônus no seu depósito. Duas Bala, na moral mesmo. Foda-se essa AK, duas Bala. Nós vai buscar outra. Ela não tá querendo vir. Tá lá, nós vai pra cima dela. Vé! Eu achei que ia. Meu Deus do céu! Ah, 95. No! Pariu! Aqui dava pra nós só garantir mais skin pra ele, né? É, nós já ganhamos um M4 fade pra ele. Vamos tentar forrar a foda-se. Pode usar o dinheiro que eu depositei, Saulo. Ah, então eu vou tentar essa AK até o final. Não tô nem vendo. Nossa. Ai. The last chance. Passou, passou. Ah, tá bom, velho. Eu dou as balas. Vamos trocar essa AK aqui por uma faca? Pode trocar, Saulinho. Ah, então vamos trocar. E ele quer Casey Harden de flip. Pega a flip, eu nunca tive uma. Fechou. Chegou a flip. Ó, veio minimal air, legal. E a tag, ex-morto. Ah, não tem muito azul, mas ela tem muito seu charme, velho. Veio até que com um azul bem bonito aqui, próximo à serrinha aqui da faca. Legal. O desenho na faca parece um bíceps. Caralho, é mesmo, parece um bíceps. Essa flip aqui, por si só, já é um profit que a gente fez pra ele no valor de R$2.822,00, mais R$3.527,00. Irmão, foi uma forra hoje na conta do Duas Balas de R$6.349,00. Hoje é seu dia, my friend. Ah, deixa eu aproveitar enquanto não vem M4 Fade, fazer o sorteio da meia-noite aí. É um sorteio que a gente tá fazendo todos os dias, um sorteio um pouco diferente dos demais. Os sorteios padrões que vocês conhecem há anos, cada dólar depositado significa uma chance sua de ganhar, né? Quanto mais você deposita, maior a sua chance de ganhar e tal. Só que recentemente a gente criou um novo formato de sorteio. É um sorteio onde todos têm a mesma chance de ganhar. O menino que depositou um dólar tem a mesma chance do menino que depositou 100 dólares. O que vale é ter usado o cupom Profit. Pra quem depositou no dia 16 do 10 de 2024 até o dia 16 do 10 de 2024. Boa sorte a todos. Aí imagina, duas balas. É a Lala. É Fiel, é a Lala. Não tá disponível pra troca. A única regra desse sorteio é que tem que tá com o trade link certinho aqui no Cessigo Net pra receber o prêmio. Porque a única informação que eu recebo do vencedor é o URL de troca. Repique. Lau. Lau. Tá aí, tudo certinho. Luva hidramanguesal pro Lau. Que isso, Saulo? Ganhei uma luva? Ó o Lau. Certeza que você veio pra live porque chegou a trade aí, né? Aí você falou, deixa eu ver o que que tá acontecendo. Aceita a sua luva, Lau. Ah... Os dois vendedores que estavam anunciando a fade, não mandaram. Aí você escolhe duas balas. Você prefere deixar a fade aqui e ficar solicitando até ela vir. Ou trocar por uma faca. Tem a Flip Doppler, tem a Boy Doppler, tem a Ursus Fade. A Ursus Fade, boa escolha. Chegou a Urso. Tá na mão. Essa Ursus vale 3.700. Até um pouco mais do que M4 Fade no mercado da Steam, pelo menos. Mas a Casey Hartnett, que a gente já tinha ganho pra ele, vai pra mais 2.822. 6.586. 1.161 dólares. S.Go.net, cupom Profit, my friend. 30% de bônus. E o Duasbala tá depositando mais grana. Acabou de tuxar mais 36 doll aqui pra dar aquela brincada. Boa sorte aí, Duasbala. Antes de eu sair do seu aconto, só deixa eu ver essa Ursus lá dentro do jogo. Bela faca, belíssima faca. Float 0.01, tá lá. Não tá muito por cento fade, não. Porque a gente vê uma parte fins aqui até que grande. De qualquer forma, é um Ursus Fade. Parabéns, meu querido. Teste Go.net, cupom Profit. Te amo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.